E aí, tubos fichadores, tudo bem? Esse é o episódio 3 aqui da nossa série de Kerbal Space Program e nós temos uma missão aqui pra fazer, que eu já sei o que a gente tem que fazer. Eu tava querendo aceitar só missões fáceis, cara. Trajetória de escape, isso não é fácil, não é fácil, mas a gente não vai cancelar esse contrato, a gente vai fazer ele, porque é difícil. Então, já que a gente vai trajetar pra fora de Kerbin, né, trajetória de escape, vamos pegar Orbit Kerbin e nós vamos fazer agora um voo mais avançado dessa vez, né. Vamos preparar nossas coisas pra gente poder fazer essa pesquisa, esse avanço, né, a gente precisa da cápsula. Pera aí, deixa eu dar uma olhada no que a gente pode desbloquear de ciência primeiro, pera aí. Ok, vamos ver o que a gente pode desbloquear de ciência primeiro, porque isso vai ser importante pra gente. Pesquisa de desenvolvimento, nós temos 139 de ciência. A gente pode ter controle de voo, botar asas, pequena roda de reação embutida, não. Controles avançados de voo, o que é que isso desbloqueia? Estabilizador embutido avançado. Lata de pouso, olha que interessante. Tanque monoclonar arredondado, Stratos. Apesar de ser o nome chique, o Stratos é bem simples. Um tanque pequeno e radial anexável. Hum, interessante. Blocos propulsores, isso é interessante. E aqui nós temos os foguetes em geral. Eu acho que a gente quer vir aqui pra cima, porque é importante a gente desbloquear tanques de combustíveis. Aqui nós temos o que? Combustível líquido. E desbloqueia o Hammer de vez, né, porque a gente não tem ainda. Então a gente precisa seguir esse caminho pro alto aqui. Beleza, vamos desbloquear aqui em cima. Vamos fazer essa pesquisa simples. Depois essa daqui. O que é isso? Estabilidade. Ah, sim, o cone de aeronave. Dissipador radial. Ok. Vamos pros foguetes avançados. Aí a gente tem o cone de combustível maior. Tem um motor de combustão líquido térreo. Que é térreo, que é um motor diferenciado. Né, melhorzinho do que esse. Ó, esse aqui tem empuxo 205 kN, enquanto esse aqui tem empuxo... Hã? Menor? E é, é menor. Mas o empuxo no vácuo dele é 240 kN, enquanto o outro... Ué, tá bom. Esse aqui é menor do que aquele. Que interessante. Mas por quê? A massa é 0,5. Esse aqui a massa deve ser maior. Ah, aquele é menor. Mas é mais leve também. Tem mais tolerância a impacto ou menos? A mesma tolerância a impacto. Mas esse aqui dá uma pressão mais leve. Mas não é bem o que a gente quer. São os foguetes avançados. Motor de combustível. Tem outros aqui também. Eles são mais... Esse aqui é mais pesado. Esse aqui... Ah, não. É só um tanque de combustível. Beleza. E temos os foguetes pesados ali em cima também. Que aí, assim, ó. Dá 568 kN, mas pesa 3 toneladas. Né? E eu acho que eu vou desbloquear até o foguete avançado. Booster combustível sólido. Vamos desbloqueando, vai. Até o foguete... Ah, não temos ciência suficiente pra ele. Uh, que droga. Faltou ciência. Então, a gente vai tentar fazer com o que dá aqui. Eu vou economizar ciência. E vamos colocar a cápsula. E começar a fazer o nosso foguete pra sair. Né? É... Eu acho que eu não vou dar a trajetória de escape ainda. Porque a gente tá sem aquela... Aquele foguetão, né? Então... Deixa eu colocar logo as ciências aqui. Ciências. Nós temos... É... Metro BES pra fazer ciência. Vamos colocar. Termômetro. Vamos botar aqui perto da porta. E o GU. Vamos botar... Vamos botar dois GUs. Vamos colocar... Um GU do lado e um GU do outro. Beleza. Sounds cool. Agora vamos... Colocar alguns paraquedas. Eu não vou colocar esses paraquedas dessa vez. Não, vou colocar assim. Vai. Dele deu certo. E uns paraquedas drogas radiais. Que eles são pra diminuir a velocidade de alta velocidade. Vamos colocar ele aqui perto do GU. Porque deu certo da outra vez. Vamos colocar bem em cima assim. Beleza. Então a gente já tem o que fazer ciência. Me falaram que isso aqui tem coisa térmica embutida. Deixa eu dar uma olhada. Tolerância máxima de... Temperatura máxima interior e fora. 220 quilos. Pode até ter, cara. Mas eu não quero arriscar. E o negócio de temperatura nem é tão pesado assim. Nem caro. Cadê ele? Não, esse é o desacoplador. Aerodinâmica. Chão térmico. Ah, tá aqui. Escudo térmico. Vai até 3... Até 3 mil quilos. 3 mil K. Enquanto o outro... Vai até... 2 mil. Então aquele ali aguenta mais calor, gente. Ele tem um... Ele suporta calor. Mas... É melhor a gente usar o... Isso daqui pra sustentar um pouco mais. Beleza. Então esse aqui é o que vai voltar pra terra. Temos paraquedas. Temos gus. Temos... Coisas de temperatura. Show. Agora... O que que a gente vai colocar aqui? O que... Vai trazer a gente de volta pra terra. Vamos colocar alguns motores. Eu não sei muito bem como eu vou fazer isso. Mas... Vamos ver. Vamos precisar de um motor grande aqui. Porque a gente vai pra longe. Caramba. Isso é muito grande. Isso é combustível sólido. Você vai queimar muito. E uma vez ligado, não pode ser desligado. Isso aqui queima muito. Meu Deus do céu. Tá. Combustível sólido. Sólido. Vamos pegar combustível líquido aqui agora. Beleza. Porque nós vamos voltar. Tem um botão que duplica. Mas eu não sei qual é. Vou descobrir qual é essa tecla. Alt. Alt duplica. Show. Então nós vamos ter combustível só... Líquido. Combustível líquido. Maravilha. E... Vou botar mais combustível líquido. Isso aqui é pra nos trazer de volta. Muito bem. E... Vamos colocar... Um desses motores que dão... Um bom empuxo no vácuo. Esse aqui dá um bom empuxo no vácuo. Esse aqui não. Esse aqui é 240. Vamos colocar ele. Beleza. Isso aqui vai nos trazer de volta. Pra terra. Em teoria. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Mas isso aqui deveria nos trazer de volta. Eu espero que seja a força suficiente. Pra gente reajustar a nossa rota e voltar. E... Que mais? A gente vai precisar agora colocar o que vai nos levar pra fora daqui. Né? Lembrando que a gente não tem que entrar em órbita. A gente tem que sair da terra. Então... Hora de botar os grandões aqui. Eu vou... Não vou colocar assim. Vamos colocar o desacoplador. Cadê o desacoplador? Estrutural. Acho que é no estrutural, né? E... Aqui, ó. Desacoplador radial. Muito bem. Vou colocar aqui. Nós vamos colocar aqueles grandões ali, ó. O custo é sólido mesmo. Pra... Nos dar força suficiente pra gente sair. Tá no desacoplador? Não parece, tá? Eu quero que eles fiquem no desacoplador. Agora tá. Beleza. Mas não tá muito certo isso aqui. Quero que ele fique mais pra baixo. Isso. Vamos botar na altitude certa aqui. Beleza. Então nós temos aqui o combustível. Eu não tenho base de apoio, né? É uma pena. Eu queria botar ele apoiando. E nem muita coisa pra aerodinâmica. O que vai ser um pouco complicado. Mas beleza. E eu acho que eu vou acionar esse aqui no outro estágio ainda. Porque eu acho que a gente vai estar rápido demais com isso daqui. E a gente pode ter risco de aquecer as coisas. Ou a gente pode colocar um outro booster desse no lado. Né? Eu acho que isso aqui vai ser forte demais. Mas beleza. Qualquer coisa a gente faz uma missão de resgate aí. Quem sabe. Né? Se nosso bicho for parar longe demais. Vamos botar um outro desacoplador aqui. E botar... Outro grupo de combustível sólido. Aqui. Está no desacoplador? É difícil dizer. Eles não parecem estar. Parecem estar direto. Eu não sei, cara. Eu estou com medo dele não desacoplar. Agora está. Olha só. Então tem que botar em cima mesmo. Poxa vida. Olha aqui. Aqui está. Aqui não está. Poxa vida. Vou ter que colocar para o alto mesmo. Ele está grudado no foguete. Isso não daria certo. Vamos ter que deixar assim. Pois é. Vai ficar assim. Dois trecos... Quatro trecos gigantescos aqui, né? Mas fazer o que? Antena. A gente tem comunicação. Vamos colocar... Uma antena. Que a gente vai para longe. Eu não quero perder a comunicação. E isso gasta eletricidade. Então a gente precisa... Não precisa ser dois agora. Vamos botar um só. Beleza. Tem como girar de alguma forma. Porque eu sei que dá. Mas eu não sei qual tecla que gira. R. Simetria. Olha só. Tá. Aqui. Aqui gira. Beleza. Vamos botar a antena aqui. Essa é a antena mais forte, né? Massa. Temperatura de impacto. Não. Taxa de antena 500k. Tamanho de largura. Largura de banda. Mas não fala... O quanto... Elas são iguais? Parece em C. Mas uma parece... É uma versão... Uma versão de montagem superficial. Tá. Parece que são iguais. Mas só que uma é mais aerodinâmica. Deve ser o preço a diferença. Até que não. Mas beleza. Vamos colocar... Um aqui. Uma antena. Beleza. O que mais a gente pode precisar aqui? Radiadores não vamos precisar. Microsupós de aterrissagem não. Cargas. Eu acho que tá certo. Eu acho que isso aqui vai fazer a gente poder ir e voltar. Agora a gente só tem que arrumar os estágios. Como é que vai ser os estágios? Não. Desacoplador não vai ser a primeira coisa a acontecer. Nós vamos ter um grupo desses foguetes acontecendo. Primeiro. Não vão ser todos. Um grupo desses. Depois. Qual? Vai ser desses lados? Beleza. Então... A gente vai desacoplar eles. Beleza. Esses dois. E aí desacopla quando acabar. Isso aqui vai nos colocar bem alto. Depois a gente vai usar um outro grupo. Pera aí. Vamos colocar mais outro aqui. Beleza. Foguete. Desacopla. Foguete. Não é pra desacoplar ali. Meu. Esses estágios eles não são inteligentes. Eles não pegam sozinhos. Foguete. Desacopla. Foguete. Desacopla. Pera aí. Tá certo? Tá. E aí. A gente vai ter o foguete lá de baixo. E a gente vai ter outro estágio aqui em cima. Porque eu não consigo mais criar estágios. Eu quero criar estágio aqui. Não é pra ir todos esses... Ah tá. Agora apareceu o botão. Beleza. E aí a gente coloca esses dois paraquedas primeiro. E esse aqui. Uh. Vamos fazer o experimento... Para fora. De Kermin. Para fora de Kermin. Vamos colocar isso aqui. E vamos ver se a gente consegue ir e voltar com esse. E aí gente. O que você acha que vai acontecer? Na pior desse... Eu estou torcendo para que a gente consiga ir para fora só com esses dois combustíveis. E aí a gente usa os outros dois para voltar. É isso que eu quero mesmo que aconteça. Eu acho que eu vou colocar ainda uma coisa. Aqui. Deixa eu botar um desacoplador aqui. Beleza. E... Eu vou colocar... Dois desacopladores na verdade. Para a gente se livrar dessa carga de peso que tem ali. Módulo de serviço. Não. Vamos colocar... Cadê o desacoplador? Acoplamento. Desacoplador. Beleza. Vamos colocar ele aqui. Para a gente se livrar da carga. Para a gente... Quando a gente chegar. Vou colocar ainda mais um motor. De... Combustível líquido. Então vou botar aqui. Um tanque de combustível. Só umzinho. E um motor. Aqui relativamente potente. Quanto está custando isso aqui? Seis mil. Beleza. Isso aqui é duzentos e... Poucos de impulso. Vai ser ele. Beleza. Que aí a gente vai ter um... Um negócio mais leve. Para a gente pousar. Beleza. A gente vai descer aqui. Botar um desacoplador de novo. Aí a gente vai ter um pouco mais de força na descida. Beleza. Eu acho que ainda vou colocar... Deixa eu tirar esse desacoplador um pouquinho. Eu acho que eu vou colocar uns... Uns pés aqui. Suporte de aterrissagem. E não dá. Ele é muito pequeno. Então deixa para lá. Só se a gente descartasse, né? O desacoplador. E colocasse ali. Não. Deixa para lá. Vai. Deixa quieto. Beleza. Isso aqui vai dar certo. Vai dar certo, gente. Vamos botar o desacoplador. Aqui. Ligar toda a nossa nave de novo. E ela está aí bonita. Isso aqui sobrou. Está aí bonita. E a gente vai lançar isso aqui para o céu. Pronto. Vamos salvar o nosso foguete. Lançar. Quem vai dirigir? Eu não escolhi quem vai dirigir. Quem está no comando aqui? Eu quero que seja um piloto. Não quero me arriscar de ser outra pessoa além de ser um piloto. Deixa eu recuperar a nave de novo. Que eu quero botar um piloto aqui para pilotar. Está próximo. Acho que ele já estava. Jebidá. Jebidá é piloto. Tripulação. Piloto. Muito bem. Então vamos lançar. Prontos. Vamos lá. Três. Nossa. Como a nave está aguentando ficar em pé nisso. Mas beleza. Revisando aqui. Só uma revisãozinha rápida. Tem algo errado já. Estou vendo aqui. Os estágios não estão certos. Os estágios não estão certos. Ainda bem que eu não sei ainda. Esse aqui não era para estar ali agora. Caramba. Estágio aqui. Cara. Esses estágios são muito malucos. Foguete. Foguete. Desatacha. Desatachando o que? Está desatachando errado. Foguete. Desatacha. Aí foguete de novo. Meu Deus. Foguete daquele lado. Espera aí. Deixa eu tirar. Esse foguete aqui. Vou botar aqui. Para a gente saber que ia ser errado. Foguete. Desatacha. Não aqui. Meu Deus do céu. Por que isso aconteceu comigo? Oh. Deixa eu arrumar esses estágios de novo. Foguete. Não aquele. Desatacha. De onde tirou isso? Desatacha esse. Depois foguete. Depois desatacha. Depois foguete. Aí agora a gente vai criar um novo estágio aqui. E vamos colocar os que estão errados. Desatacha esse. E aí um novo estágio. E aí aquele foguete. Ali. Agora está certo, né? Não. Ainda tem coisa errada aqui. Ainda tem mais outro estágio. Que é aquele ali. Pronto. Agora está certo. Foguete. Desatacha. Foguete. Desatacha. Foguete lá de baixo. Desatacha. Foguete de cima. Desatacha. Paraquedas. Paraquedas. Agora está certo. Vamos salvar de novo. E tentar esse lançamento outra vez. Vambora. Vamos lá. Agora está tudo certo. Três. Dois. Um. Fogo. Estamos subindo muito devagar. O que já é meio preocupante. E esse foguete. Esse combustível está queimando muito rápido. Eu esperava que fosse queimar mais devagar. Agora estou achando que ele não vai chegar em órbita. Estou achando que não vai ser o suficiente. Deixa eu ligar o size aqui. E tentar manter. E manter dentro do amarelo. Está meio difícil. De me manter dentro do amarelo. Aqui. Agora a gente está totalmente fora do amarelo. O que é muito preocupante. É muito preocupante isso. Não era para a gente estar fora do amarelo. A aerodinâmica do foguete não é boa. Se a gente está indo na vertical agora. A gente está trocando de lado. O que não é nada bom para a gente. Nada bom. O foguete já está na metade. A gente não chegou nem... Ai meu Deus do céu. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos tentar ficar em órbita pelo menos. Se der. Vai. Já perdemos outro estágio. Aqui. O que está acontecendo? Não funcionou o foguete? Não quer. Ah sim. Eu errei. Eu tinha que ter apertado o shift aqui. Tá. Muito bem. Foi um treinamento. Foi um treinamento. Vamos voltar de novo. Vai. Lançar de novo. Beleza. Agora já estamos aqui prontos para o lançamento. Vamos torcer para isso aqui dar certo. Estou muito preocupado. Mas vamos embora. 3, 2, 1. Fogo. Primeiro empuxo. Está bem devagar. Deixa eu aumentar aqui no shift. Aquela coisa ali. Mas não vai mudar nada. Porque por enquanto. Porque a gente está usando combustível sólido. E vamos deixar ir. Até acabar. Ele não está levando a gente muito alto. O que é muito preocupante. Eu esperava que ele fosse levar a gente mais alto. Não está. Beleza. Estamos só a 1.500 e 2.000 daqui a pouco. Vamos chegar a 2.000. Soltar. Fogo. E deixar ir. A gente não está. A gente está saindo da linha do amarelo. O que é horrível para a gente. A gente não está centralizado direito. A gente tem que estar na linha do amarelo ali. Aqui, ó. Eu estou tentando controlar. Mas está difícil. O que está acontecendo? Meu Deus do céu. A gente está girando. A gente está girando. Eu acho que é por causa da força do impulso. Não está alinhada. Eu acho que eu tinha que ter dado uma giradinha aqui. Beleza. Vamos ficar na horizontal. Vou tentar sair da... 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 Daqui. Pronto. Vai, vai. Oh, oh. Isso não é bom. Isso não é bom. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Por que? Por que está fazendo isso? Ai, não. A gente está girando, cara. A gente está girando totalmente. Espera aí. Para de queimar. Começa a queimar. Como é que faz para parar? Deixa o motor. A gente está descendo agora. Isso é horrível. Meu Deus. A gente não vai entrar em órbita. A gente não vai. Isso aqui não deu certo. Vamos lá, galera. Está na hora de lançar. Eu vou mudar umas coisinhas aqui na última hora. Eu acho que a gente não vai ter força suficiente para sair. Eu quero ir para muito longe. Tem que ir para muito alto primeiro. A gente tem que sair do vento. Então, eu vou trocar aqui. Eu vou botar para os combustíveis. Todos os quatro combustíveis acionarem ao mesmo tempo. Um, dois. Está certo? Dois aqui. E os dois aqui. Vai, desseleciona. Isso. Os quatro. E a gente vai desacoplar os quatro juntos também. Desseleciona para ver. Isso. Muito bem. E aí, a gente vai ter só aquele foguete lá de baixo. Vamos aumentar a potência aqui para o máximo. Eu vou ligar o SAIS. Assistência de estabilização. Está ligado. E... Três. Dois. Um. Fogo. Beleza. A gente está subindo rápido. Bem na vertical. Eu quero sair logo da terra. Então, isso aqui talvez ajude a gente a sair da terra bem rápido. Sair dessa atmosfera aqui. Muito bem. Essa atmosfera grossa. Beleza. Beleza. Aí, a gente está na atmosfera mais fina agora. Vou tentar virar um pouquinho. Para fazer a gente... Começar a ir para a horizontal. Soltou. Beleza. Liga. Liga. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O que está acontecendo? Gira. 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 Não está dando certo. A gente vira... Ah, não, cara. Isso. Vai. Vai para lá. Para lá. Para o horizonte. Para o horizonte. Para o horizonte. Para o horizonte. Muito bem. Está queimando para o horizonte. Isso. Isso. Vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente está em órbita. A gente está em órbita. Muito bem. Isso. Vai queimando para o horizonte. Vamos tentar pelo menos pegar a ida de órbita. Isso. A gente está meio girado aqui. Deixa eu girar de volta. Estamos na atmosfera. E aí? Como é que está? Estamos entrando em órbita? Ainda não. Está abrindo aqui. Está abrindo. Está abrindo. A gente está indo para a órbita. O combustível líquido. Já está acabando. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu não sei como é que faz para desligar os motores. Eu vou esperar chegar no ponto. Do AP. E aí eu vou ligar de novo o motor. Para a gente poder manter a órbita mais fácil. Por enquanto aqui a gente está meio longe. Então a gente está gastando combustível à toa. Beleza. A AP é 51.400. 51.400. Aqui. Fica de novo. E eu quero estar queimando em direção ao horizonte. Ao horizonte. Ai droga. Acabou. Acabou o combustível. Vamos lá. Vamos lá. A gente está abrindo a órbita. Está abrindo. Está funcionando direitinho. Olha aí. Olha aí. Vamos entrar em órbita. E. E. Boa. Agora para. Para. Eu não sei como é que desliga. Sem. Por atalho. A gente está em órbita. Então isso já deve concluir. A miss... A gente está na atmosfera ainda? Não. Meu Deus. Eu soltei coisa que não era para soltar ainda. Ai droga. Eu não sei qual é o botão do... Do foguete para acionar ou desacionar. Agora é só a gente esperar. Que a gente vai entrar. Porque a gente ainda está na atmosfera. Vamos observar a gufas e ciência. A gente ganhou um pouquinho só de ciência. Não. Não é isso. Vamos gravar dados de pressão. Sério que não ganhamos nenhuma pressão. Nenhuma nada aqui. Órbita. Vou ir para fora da atmosfera. Ah não. Acho que a gente chegou muito perto. Mas a gente não saiu da atmosfera. Poxa. Poxa. E não estou ganhando nenhuma experiência nova aqui. Ai zero de ciência. Que triste cara. 3, 2, 1. Fogo. Foi. Lá vamos nós. Combustível sendo queimado. Estamos subindo aí bem rápido. Bem rápido. Olha a lua. Será que a gente vai na lua? Não. Ainda não. Está bem longe. A gente não tem nenhuma aerodinâmica aqui. Então. Isso é um problema. Mas a gente está subindo. Mesmo sem aerodinâmica. Beleza. Eu quero ir para muito alto. Para muito alto. Para a gente poder sair aqui da atmosfera. Beleza. Soltando o estágio. Agora eu vou esperar aqui. E começar a virar um pouquinho. Beleza. Está bom. Está bom. Agora eu vou queimar aqui. Para parar de virar. Vai. O vento está me atrapalhando. Tem vento aqui. Vamos tentar virar mais um pouquinho. O vento. Ai droga. Eu tenho que parar de queimar agora. O vento está atrapalhando muito. Vai. Sai desse vento logo. Meu Deus do céu. A gente está girando. Mas a gente está na atmosfera. Ai que droga. Eu vou ligar o SAIS. Já já. Deixa a gente. Girar mais um pouco. Vai. Roda mais uma vez. A gente já está em órbita. A gente está em órbita. E. Vou ligar o SAIS. Quando a gente estiver ali. Beleza. Liguei o SAIS. Isso deve ajudar um pouco. Beleza. Muito bem. Está parando. Agora eu quero chegar. Eu quero ficar no horizonte. Beleza. Vamos mirar para o horizonte. E ativar o motor. Deixa eu dar uma giradinha aqui. Pronto. Ativei o motor. Agora a gente vai queimar em direção ao horizonte. Deixa eu dar uma olhada no M. Como é que a gente está. A gente está abrindo a órbita agora. O que é ótimo. A gente está depois do ponto AP. Então. A gente tem que queimar em direção ao horizonte mesmo. Vamos lá. Beleza. Está abrindo a órbita. Quanto a gente tem de combustível? Não muito. O que é meio preocupante. A gente botou pouco combustível para isso, cara. A gente não vai conseguir sair. Meu Deus. Que moto passando aqui. Mas a gente não vai conseguir sair da Terra. Mas vamos tentar pelo menos entrar em órbita. Vamos ao menos tentar entrar em órbita. Tem que queimar muito. Meu Deus. Vai acabar nosso estágio aqui. Eu vou ficar preso no espaço. Desse jeito. Eu vou ficar preso no espaço. Desse jeito. Mas. Aí. Vai acabar. O nosso estágio. Acabou. Soltei. Agora eu preciso. Ligar o outro motor aqui. Que eu não sei. Como é que faz. De outra forma. O que eu fiz? Pufa. Eu não soltei. Ainda bem. Eu queria ir no mapa. Eu apertei espaço. Meu Deus. E. 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 Estamos em órbita. Desliga o motor. Beleza. Beleza. Estamos em órbita. Isso aqui é uma órbita. Nós estamos em órbita. Isso aí. Primeiro objetivo da missão concluído. Agora. Quanto a gente tem de combustível aqui? Tem a metade, cara. Tem a metade. Eu não acho uma boa ideia. A gente sair da órbita. De Kerbin agora. Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que a gente está em órbita. Fazer ciência. E fazer ciência aqui. E observar a mystery goo. O que que nos deu? 2.5 de ciência. Legal. Só isso. Não. Transmitir não. Vamos só capturar. Eu queria mais ciência. Deu pouca. Isso aqui. Gravar dados de impressão. 12 de ciência. Manter a experiência. Beleza. O que mais? Termômetro aqui. Gravar. Mais 8 de ciência. Vamos relatório da tripulação. Poxa. Nenhuma. Nada aqui. A gente está na atmosfera. E não está nos dando. Parece que nós estamos no espaço agora. O céu está bem alto. Poxa. Tá. Vamos reciclar. Porque não nos deu. Eu não posso fazer AEV. Porque. Precisa da atualização do complexo de astronautas. Vamos fazer isso agora? Ou não? Vamos deixar para a próxima. Para a próxima a gente faz. Por enquanto. Agora só quero. Que a gente desça. Inteiros. Vamos fazer isso agora. Descer. Inteiros. E. Beleza. Para isso. A gente vai ter que virar. A nave. Vamos virar. Para o símbolo retrógrafo. Que é o símbolo inverso. Da de onde a gente está indo. Eu acho que é esse azul. Ou é esse. Eu acho que é esse. Beleza. E aí a gente vai desfazer o que a gente fez. A gente está em órbita agora. Agora a gente vai reduzir a órbita. Para a gente. Voltar. Na verdade a gente está em um ponto bem ruim. Porque a gente está indo para fora agora. A gente não vai sair da órbita. Vamos. Vai. Eu vou ativar aqui. Porque. Eu estou com medo na verdade. O que eu quero reduzir. Eu quero reduzir esse. O periastro. Então eu vou esperar a gente chegar. Perto do apóstolo. Para a gente. Poder mexer no periastro. Porque a gente não tem tanto combustível mais. Então vamos acelerar o tempo. A gente está aqui. Passeando. Talvez a gente consiga. Para. É. Pegar. Uma experiência melhor. Aqui fora. Né. Vamos ver se o Mystery Goo. Vai nos dar alguma coisa nova. Aqui. Esse aqui já. Já foi. Vamos dar. Vamos dar uma olhada. No relatório da tripulação. Opa. Olha aí. Relatório da tripulação. Estava no espaço. Bem alto sobre Kermit. Tripulação é o portão do espaço. Beleza. Então temos relatórios novos. Aqui. Vamos fazer experiência. Com o Mystery Goo. Agora sim. Mais 15. Rússia sente em casa. E que mais? Aqui o termômetro. Gravar a temperatura. Ah não. A gente teria que tirar a temperatura de lá de dentro. Mantém. E aqui também. Só dá para fazer uma vez. Ai ai. Tá deixa. A gente vai fazer outra missão de vir para o espaço. De qualquer forma. Deixa aí. A gente só vai fazer. Esses experimentos. Vamos chegar perto dali do nosso apóstolo. Muito bem. Aqui eu já aperto o suficiente. Tá bom. Mais um pouquinho. Vai. Aqui. E agora eu vou começar. A queimar. No ponto. Que eu não sei qual é. Isso é ruim né. Não saber qual é o ponto. Tá. Vamos fazer um experimento. Vamos queimar em direção a esse. Eu acho que é esse. Vamos lá. 3, 2, 1. Ativar. O que que tá acontecendo? Não tá ativando? Por que não quer ativar? Não tá consumindo combustível também. Ah. Minha aceleração tá zerada. É por isso. Gente aí. Nathalie. Tá no AP. Vai. Agora. Beleza. Beleza. Tá bom. Tá bom. Muito bem. A gente já vai cair na terra. Beleza. A gente já vai cair na terra. Agora é só a gente esperar. Eu acho que ainda vou acelerar um pouquinho mais pra lá. Pra gente cair um pouquinho mais devagar. Sabe. Pro outro lado. Vamos girar aqui. Dar uma desacelerada aqui. Eu quero só um pouquinho. Não é o azul. É aqui. Desse lado. Eu vou fazer só uma queimadinha rápida. Tá bom. Vamos dar uma olhada. Como é que ficou. Ainda dá pra fazer mais. Deixa eu fixar isso aqui na tela. Aí se a gente vir pra cá. Não. Ele sai. Beleza. Tá devagar. Então eu vou adicionar. Vamos dar uma olhada. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Isso. Aí a gente vai ter mais contato com ar. Eu acho que ainda vou mais um pouquinho. Não. Mas ali a gente já vai cair na água. O que é ideal pra gente. Porque a gente vai cair com um aquecedor. Não. Com um heat shield. E ele vai interferir. Tá bom. Eu acho que não tem nada melhor agora. A gente só vai acelerar o tempo. Acelerar. Esperar a órbita chegar. Tá bom. Acelerar aqui. Vamos dar uma olhada na altitude que a gente tá. Beleza. Quando a gente estiver chegando aqui. Perto da atmosfera. Eu vou fazer. Tá gastando a nossa carga elétrica aqui. Isso aqui é o freio, né? É. Esse é o lado do freio. Quando a gente começar a entrar na atmosfera. Vai dar uma freada. Acho que eu vou fazer isso agora. Pra diminuir um pouquinho a velocidade. Isso vai alterar o lugar que a gente vai pousar, né? Esqueci dessa. Isso vai alterar o lugar que a gente vai pousar. E agora a gente vai pousar em outro lugar. Ainda é na água, pelo menos. Vamos acelerar mais. Vamos, que a gente ainda tá bem alto. Beleza. Mais devagar. Mais devagar. Estamos chegando, hein? Acho que é melhor dar uma virada aqui de novo. Beleza. Olha aí que bonito. Chegando de volta. Dá pra gente fazer mais outro relatório de tripulação? Não. Poxa. Que pena. Acho que a gente vai pousar por aqui, hein? Ou ali. A gente já tá bem perto da atmosfera. Acho que dá pra acelerar mais um tempinho. Beleza. Ó, a atmosfera chegando. Que maneiro, cara. Aqui. Agora a gente está na atmosfera. Tá na atmosfera. Eu vou dar... Eu tô perdendo o controle, porque tem ar aqui. Vou dar uma freada. Acabou. Pronto. Joguei fora. Agora a gente vai ficar só no nosso... Eu dei a maior freada que dava pra dar. Agora a gente vai só cair aqui. Com o nosso hit shield. Torcer pras coisas ficarem inteiras. Gente, tá muito rápido, meu. Tá muito rápido. Paraquedas não pode ser aberto agora. Ufa, tá freando. Tá freando. Beleza. Vamos abrir o paraquedas. Abre. Muito bem. A gente vai pousar direitinho. A gente vai pousar direitinho, cara. Tô muito feliz com isso, que a gente vai pousar direitinho. Aí, vamos abrir outro paraquedas também, que já dá. E pra evitar aquela explosão que aconteceu da outra vez, eu vou descarregar o escuro de calor. A gente não vai precisar mais dele. Uou! Meu Deus! Uh! Pelo menos o paraquedas abriu. E lá se foi o escuro de calor. Bum! Vai cair lá embaixo. O paraquedas acionou e salvou a gente, porque o escuro de calor voltou pra gente, cara. Eu não esperava essa. Aí, ele explodiu. Aí, ele não vai explodir embaixo da gente, né? Então, a gente vai fazer um pouso bem tranquilo agora. Bem tranquilo. Olha aí, que maravilha. As coisas explodindo, porque estão chegando no chão, né? Aí, nossa sombra. Se aproximando. Show! Uma ação concluída com sucesso. Agora, pra fazer a trajetória de escape, a gente vai precisar de um foguete muito mais poderoso que esse. Mas a gente pegou algumas ciências. E dá pra gente desbloquear algumas coisas pra gente poder fazer essa missão. Né? Beleza, olha aí. Pronto. Vou acelerar aqui pra não bugar o meu jogo, né? E aí, nós vamos pousar com sucesso, na maior tranquilidade. Tuf! Pousamos. Sucesso na missão. Vamos recuperar a nossa nave. O que sobrou dela. E aí, nós vamos ver o que a gente ganhou. Ganhamos 141 de ciência. Maravilha. Olha aí. A gente poderia ter ganhado mais, mas infelizmente não deu pra fazer todos os experimentos. As peças recuperadas, né? Algumas foram recuperadas, outras não. Né? Uma pena, mas que não foram. Ganhamos experiência. Agora o nosso piloto é nível... Tem uma estrela, olha. Só nível 1. Maravilha. E ganhamos reputação, porque a gente fez uma missão com sucesso. E, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Clique no sininho pra receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Espero ver vocês nos próximos vídeos. E falows! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.